A última informação, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira fixar o prazo de 120 dias para o encerramento de um inquérito contra o ex-senador Lindbergh Farias. Ele é acusado de ter recebido verbas de Caixa 2 quando era prefeito de Nova Iguaçu. Os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, em entendimento anterior, disseram que Lindbergh foi vítima de constrangimento ilegal. O ex-parlamentar é investigado por possível recebimento de propinas da construtora Debrecht quando era prefeito. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, depoimentos de colaboradores premiados apontaram pagamentos de vantagens indevidas, não contabilizadas, para campanhas eleitorais para a Prefeitura e Senado. Os repasses teriam totalizado 4 milhões e meio de reais. Um último giro, rápido, para a gente fechar o programa de hoje. 15 segundos, Mota. Bruno, a gente espera que o Brasil retome rapidamente o caminho da normalidade democrática e o equilíbrio entre os poderes. É isso que a gente precisa, é isso que o povo brasileiro quer. 15 segundos, Zé. Eu torço sempre contra a impunidade. Acho que aumentar penas nem vai adiantar, mas o sentimento de que errou será punido é que faz a impunidade. Esse é um exemplo que não deve ser seguido. Errou tem que ser punido e processado. Oceana, 15 segundos. É a celeridade seletiva, né? O STF abrindo aí os caminhos para os protegidos políticos e perseguindo os desafetos. Queria agradecer aqui o chat, os desejos de melhora. Como vocês podem ter visto, eu estou um pouco gripada, mas amanhã, quem sabe, eu estou melhor. Estará sim, Ana. Você, Fiuza, para a gente fechar. 15 segundos. Qualquer um que queira sabotar o governo federal terá vida boa no Supremo Tribunal.